E aí concorreja, abaixa a cabeça, a boda de calçada que o Jay Walter vai passar, o filha da puta E não olha pra trás não é porra, respeita o Jay Walter por favor carom A estruz de São Paulo, ele me achou Me botou 2 de 4 Na minha alma, deu da pau Me botou de quatro na minha alba, deu-da-pão, deu-da-pão Tu na minha alba, deu-da-pão, deu-da-pão, deu-da-pão Tu na minha alba, deu-da-pão É DJ Walter, caralho Ai moleque é brabo, hein? O DJ volta, hein? É Walter É o DJ Walter que vai fazer o tururu É o DJ Walter que vai fazer o tururu É Walter Seu coração faz tum-tum Seu coração faz tum-tum Me botou de quatro na minha alba, deu-da-pão Me botou de quatro na minha alba, deu-da-pão Na minha alba, deu-da-pão, deu-da-pão Tom, 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 Tom Na minha alba, deu-da-pão É DJ Walter, caralho Ai moleque é brabo, hein? O DJ volta, hein? É Walter Tom, 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 Tom Obrigado.